Com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, que trouxe o tema A Vida, Morde e Assopra. Fernando, tempos bons e outros ruins, ou seja, as pessoas têm que conviver com essa mudança de tempo? Tem, viu, Faria? E as pessoas têm que aprender o seguinte, quando as coisas derem errado, o que elas têm que fazer? Elas têm que não se deixar cair no desespero, mas têm que procurar ter paciência, tá certo? Procurar, buscar uma solução, porque a gente sabe, viu, Faria? Quando o nosso pensamento, ele fixa em alguma coisa, aquela coisa tende a crescer, seja para o bem ou para o mal. Então, se você fixa no problema, naquele sofrimento que você está passando, aquele problema, a tendência dele é crescer. Então, a gente tem sempre que procurar o quê? Pensar na solução. Procurar fixar o pensamento na solução, porque aí a solução, ela acaba aparecendo, tá certo? Então, é muito importante isso, as pessoas entenderem que o pensamento positivo é uma força que você tem para quê? Para evitar os problemas e quando passar pelos problemas, tudo bem, vamos sair dele. Por quê? Porque o nosso cérebro, no Faria, na realidade, ele é burro, tá? Para ele, se você fala sim ou fala não, tanto faz. Então, eu digo a vocês que a mesma energia que vocês gastam para pensar no pior ou para pensar no melhor é a mesma. Então, a grande vantagem é procurar pensar no melhor. Se está passando por um problema, vamos pensar em quê? Em solução. Seria até uma lógica, né, Fernando? Porque se já está com o problema instalado, e se você ficar pensando negativo, você não vai conseguir resolver o problema nunca, né? Exato. Então, se está com o problema, é sempre bom você ter o pensamento positivo para superar aquela dificuldade. Exato, Faria, mas não é o que acontece. Porque a maioria das pessoas, quando elas estão no problema, elas afundam no problema. Porque fica pensando só naquilo. Não consegue erguer. Não consegue. Fica pensando, é o governo, meu Deus, meu time perdeu, não sei o que lá, meu candidato perdeu. Gente, vamos pensar na solução. Porque a solução de todo problema, ele existe. E na medida que você começa a pensar naquele problema e aceita que o problema está acontecendo na sua vida, você já tem quase 50% da solução. Eu até coloquei aqui um item interessante, no caso, a reconstrução. Seria interessante no momento que está tudo desabando? É. Gente, se está desabando, vamos pensar em reconstrução. É isso aí que é a carta na manga que a gente fala, tá? A gente sempre tem que estar, o quê? Pensando numa solução do problema. Porque, geralmente, aquilo que se desconstrói na nossa vida, geralmente tem uma parcela de culpa nossa mesmo, viu, Faria? Então, se tem uma parcela de culpa nossa, vamos parar, pensar um pouquinho e ver naquilo que nós erramos, tá? E tomar cuidado, gente. Quando a gente está passando por um problema, a gente costuma ficar atolado no pântano da autopiedade, viu, Faria? Então, é muito importante, se você ver que você está patinando naquele problema, naquela situação difícil que você está passando, vamos parar, gente, de pensar em quê? Que você é vítima de si mesmo, tá? Porque isso aí só atrasa a solução do problema, tá? Você está no problema, você vê que está patinando ali naquele negócio, procura parar, respirar e pensar de forma positiva. Eu sei que não é muito fácil, mas é a única solução que nós temos. E lembrar que quando a gente está no problema, geralmente a gente está sozinho, viu, Faria? Então, a gente tem que aprender o quê? A gente tem que aprender a andar com as próprias pernas e aprender o quê? A gostar de si próprio, a se amar. Isso aí já é um grande passo para a solução. O isolamento numa situação dessa é ruim também, Fernando? A pessoa tende a se isolar e aí não quer conversar com ninguém, não quer procurar ajuda de ninguém. Isso pode prejudicar ainda mais? Faria, com certeza isso prejudica, tá? Mas o brasileiro, como é um povo latino, tá certo? O povo latino é aquele que gosta de interagir muito com os vizinhos, com as pessoas. Ele, geralmente, nessa questão, ele acaba resolvendo. É diferente do anglo-saxão. O americano, por exemplo, quando ele entra num problema, ele se isola e entra numa caixinha ali, ó, e fica ali remoendo e, às vezes, a solução não vem. Porque o fato que você tem, por exemplo, se imaginar que você não é uma ilha, tá? Que você está cercado de seres humanos em volta, isso ajuda. Porque, às vezes, você conta aquele problema seu para uma pessoa, Faria. E a pessoa, às vezes, ela tem uma clareza de pensamento que te ajuda na solução. Então, muitas vezes, é bom a gente compartilhar os nossos problemas, as nossas dores, com as pessoas que a gente ama. Tá? Muito importante isso. Eu até coloquei aqui, Fernando, um outro item interessante. A vida morde e a sopra, com relação às boas informações e outras, nem tanto. Porque a gente tem observado tantas informações, porque hoje é uma multiplicidade de informações que chegam a todo momento. Exato. Hoje, a internet possibilita isso. As pessoas estão muito ligadas à questão do interagir. E aí, toda hora você recebe boas e más informações. Exato. E isso é muito prejudicial também. É fácil. Tem que saber lidar com as duas situações. Exato. E isso aí, a gente tem que aprender a filtrar. Tá certo? A gente tem que ter um filtro crítico. Tá certo? Dentro da nossa mente. A gente tem que saber que tem informação boa e ruim. Agora, isso também, viu, Faria? Essa informação, esse volume de informação que está tendo hoje, nos dias atuais, isso é motivo de angústia também. Muita gente se angustia porque não dá conta de acompanhar. Tá certo? Porque você vê, por exemplo, Faria, antigamente, vamos dizer, no século XIX até a metade do século XX, as coisas demoravam a mudar. Tá certo? Você vê, a televisão foi inventada na década de 50, no começo da década de 50. Ela levou praticamente 30, 40 anos para começar a ter alguma novidade. Tá certo? Então, o que acontece? Hoje não. Hoje, a cada mês, a cada seis meses, as coisas estão mudando, está tudo avançando, são outras informações, o volume de informação cresce muito. Então, as pessoas ficam angustiadas, Faria. Então, o que eu falo é o seguinte. Nesse tipo de ocorrência, gente, esse fato da vida, nessa aceleração dessas informações, vamos ter paciência. E procurar ir assimilando devagar. Tá? Como diz o bom mineiro, vamos comendo pelas beiradas. Pode ser. Tá certo. Bom, eu estou vendo aqui, a gente tem que ter, então, com relação a essa questão da vida morde e assopra, o espírito otimista também? Então, esse espírito otimista é uma questão da pessoa treinar, a pessoa exercitar. Porque é uma questão de escolha, viu, Faria? A pessoa pode ser pessimista ou pode ser otimista. Então, a gente tem que procurar escolher o que é melhor. O otimismo, ele faz com que as coisas andem mais rápido na nossa vida. As coisas boas aconteçam na nossa vida. Porque todo otimista, viu, Faria, ele tem uma característica. Ele é muito grato às coisas. Ele é grato ao universo, ele é grato a Deus, é grato às pessoas. E a gente sabe, viu, Faria, que o universo é o quê? É uma energia, é um pensamento. Tá? E esse pensamento a gente tem que procurar direcionar. É aquela questão de conspirar a favor. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente é grato ao universo, é uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, o que acontece? O universo, ele sempre vai conspirar a seu favor, no sentido de que? Ele vai te oferecer oportunidades de forma contínua, para que você agradeça cada vez mais. Para que você seja grato, para que você seja otimista. E na vida da pessoa que é pessimista, que escolhe ser pessimista, a vida da pessoa, ela começa a cair no desânimo. É uma pessoa que está o quê? Ela está, vamos dizer, dominada pelo medo. Aí vem os fluidos negativos. Aí vem. E o medo é o mal. Se a gente for ver a cara do mal no mundo, essa cara é o medo. Tá certo? Então, a pessoa pessimista, ela cai nessa situação. Com muita facilidade. E a gente vê qualquer coisinha, né, Fernando? Às vezes as pessoas se desesperam, às vezes um problema não tão grande, mas torna aquilo uma imensidão, uma montanha de problemas, que às vezes as pessoas não conseguem resolver de uma forma boa. Exato. É o que eu ensino muitas vezes, viu, Faria, para os meus pacientes. Eu pego um livro e põe assim no rosto dele, ó. Aí eu falo, como é que está o seu problema? Ah, está enorme. Aí você pega aquela folha e põe no chão e fala, como é que está o problema? Ah, bom, agora ficou pequeno, eu estou vendo ele como um todo. Então é assim que a gente tem que fazer com os problemas, viu? Quando a vida morder, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o problema e distanciar ele. Você tem que se dissociar do problema. Porque com a distância você já consegue delimitar o problema. E a delimitação já é o começo da solução daquele problema. Eu estava observando também, Fernando, é muito importante a gente agradecer todos os dias por mais um dia, né? Porque a gente fica observando, as pessoas, elas têm por hábito, às vezes levantam, já levantam com raiva, já levantam deprimida, já levantam chateada. E aquilo não é bom, porque você já está começando o dia de uma forma negativa. Exatamente, Faria. Dá licença, Faria. Eu vou pegar esse papel. Gente, vocês estão vendo esse papel aqui todo cheio, todo escrito, tá? Isso aqui, gente, tem como a gente mexer no que está escrito aqui, Faria? Não. Não. Agora não. Não. Então, o que acontece? Isso aqui, gente, é o passado. Olha bem. É o passado. Não tem como mexer, tá? Agora, toda vez que você acorda de manhã cedo, Deus, o nosso pai, ele te dá uma página em branco. Tá certo, Faria? Aqui você pode escrever tudo o que você quiser. É responsabilidade sua. Está 100% nas suas mãos. Portanto, gente, a cada dia de vida, a hora que a gente acorda de manhã cedo, a gente tem que ser grato a Deus. Ô, meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de vida. Só pelo caso de estar acordando. Exatamente. Porque tem muita gente, viu, Faria, que não acorda. Tem muita gente aí que falece durante o sono. Então, vamos agradecer. E lembrar que cada manhã que você acorda é uma página em branco. Que Deus está te concedendo. Aqui para você preencher o que você quiser. Exatamente. Então, quer dizer, ser otimista e pessimista é só uma questão de escolha. Tá certo? Fernando, e eu estou vendo aqui também, dar sempre o melhor de si e também para os outros. Porque as pessoas, às vezes, elas têm um potencial muito grande de poder ajudar as outras pessoas. E isso não acontece. As pessoas ficam meio que retraídas, com aquele potencial todo guardado para si. e podem passar essa vontade de ajudar, de colaborar com aquelas pessoas que precisam. Exatamente, Faria. Isso aí é o que nós chamamos de contribuição. O poder da contribuição. E é uma das coisas, viu, Faria, que a gente tem que exercitar nessa vida nossa. Porque quanto mais a gente contribui com as pessoas, mais o universo contribui conosco. Isso é uma lei. É dano que você recebe. É a lei da reciprocidade. Quanto mais você contribui para o universo e para a sociedade, para a sua comunidade, mais você recebe. O fortalecimento da fé em uma situação como essa é importante? Muito importante, Faria. A fé, ela é importante em qualquer situação da vida. Tá certo? É por isso que eu sempre falo para as pessoas buscarem a religiosidade. A religiosidade é um sentimento. Aqui eu não estou falando de religião A, B, C ou D. Tanto faz a religião. Mas o importante é o sentimento de religiosidade que a pessoa tem que ter. E lembrando que ela está inserida num todo de alguma coisa maior. Então a pessoa tem que estar sempre buscando a conexão com o Pai Maior. Olha, e por falar em fortalecer a fé, está chegando por aqui a nossa palestrante, Renata Serafim. Daqui a pouquinho, fechando o Polícia Notícia com a sua mensagem de otimismo, reflexão, carinho e também de amor. Fernando, caminhando aqui para os finalmentos da nossa entrevista, perdoar desafetos. Então numa situação como essa, dentro da vida que morde e sempre assopra, é importante a gente estar perdoando também os nossos desafetos? O Faria, a coisa mais importante é a pessoa saber perdoar. Por quê? Porque a pessoa tem que lembrar o seguinte, ela está vivendo no meio de ser humano. E o meio de ser humano, a gente tem que esperar o quê do ser humano, para a gente não sofrer tanto? É coisa alfinetada. A hora que alguém te faz alguma coisa de bom, você está no lucro. Então, gente, o perdão é uma questão de inteligência, é uma atitude de inteligência. Perdoar é você tirar a importância daquela pessoa que te decepcionou. É você pegar aquela pessoa e jogá-la nas importâncias da sua vida. Isso é perdoar, é tirar aquela importância. Está certo, Faria? Então, o perdão tem uma vantagem em todo o setor da nossa vida, inclusive na nossa saúde. Hoje a ciência está provando e está mostrando que o trabalho com o perdão, ele está ajudando a remissão de muitas doenças. Interessante. Está certo? Inclusive nos Estados Unidos, lá no centro médico da UCLA, quer dizer, a UCLA, Universidade da Califórnia de Los Angeles, lá eles têm esse tipo de pesquisa em que tem lá dentro do centro médico, na parte da oncologia, um pessoal que trabalha com perdão e outros não. Então, a gente vê, por exemplo, que o pessoal que perdoa, eles estão tendo uma taxa de remissão muito mais alta do que aqueles que não perdoam. Então, é muito importante. Fernando, mais uma. Obrigado.